Ex-presidente do Paraguai entra em coma após AVC O ex-presidente do Paraguai, Fernando Ludo, de 71 anos, está em coma induzido por médicos depois de ser cometido por um AVC, acidente vascular cerebral, mas está em condições estáveis e passa bem. As informações são da agência de notícias Reuters. Jorge Queray, médico e legislador paraguaio, disse que Lugo possui uma lesão relativamente pequena por causa do AVC. Fernando Lugo governou o Paraguai de 2008 a 2012. Ele é um ex-bispo que abandonou a igreja para se dedicar à vida política. Durante seu governo, Lugo foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, do qual se recuperou depois de receber tratamento no Brasil. Queray disse que os médicos farão um exame de ressonância magnética em Lugo para ver a extensão dos danos do AVC.